O projeto reconhecer o transporte pau de arara como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Essa é a natureza do projeto. É uma lei que hoje, as romarias, o transporte está muito mudado, mas fica o legado e a cultura atrás, como o senhor que foi para São Paulo de pau de arara, que não era tão moderno assim. Eu saí de Pernambuco dia 13 de dezembro de 1952. A gente foi no pau de arara, mas não tinha encosto atrás, não. Era o encerado que cobria e a gente utilizava o caminhão. Quando parava no lugar para dormir, a gente dormia embaixo do caminhão. A cultura do pau de arara, esse transporte, é muito forte. É o símbolo dos romeiros e das romeiras. Fazemos questão de enfeitar para a viagem o transporte que utilizamos, pois fazemos dele uma extensão dos santuários que visitamos em Juazeiro do Norte. A importância desse reconhecimento em forma de lei, que ela também possa servir para lembrarmos da necessidade constante de valorização do povo simples. A todos, nossa gratidão. Para vocês, uma calorosa salvação. Obrigada. Obrigada.